Meu Santo Antônio Eu te ofereço uma gorjeta de vantagem Mas não faça esta bobagem porque vai dar confusão Meu Santo Antônio, a minha futura sogra Já preparou uma droga para amarrar os meus pés Desse mentira, desse galho Meu Santo Antônio, mande ela pra o demônio Pra viver como quiser Pois eu sou pobre e além disso ganho pouco E acabo ficando louco se eu casar com essa mulher Pois eu sou pobre e além disso ganho pouco E acabo ficando louco se eu casar com essa mulher Meu Santo Antônio não é má vontade minha Mas eu até perco a linha quando começo a pensar A minha sogra é viúva, tem três filhos Todos precisam de auxílio e é só eu pra trabalhar Como tu sabe eu sozinho ando bruto E eu não sou instituto pra esta gente se encostar Como tu sabe eu sozinho ando bruto E eu não sou instituto pra esta gente se encostar Meu Santo Antônio, termino a minha oração Com a máxima impressão que tu vai me ajudar Se não tiver a sua ajuda, meu santo Desde já eu te garanto, eu vou ter que apelar Eu sou devoto, te adoro e te respeito Mas se tu não der um jeito, eu vou ir num saravão Eu sou devoto, te adoro e te respeito Mas se tu não der um jeito, eu vou ir num saravão